Olá, eu sou Márcio Adalto e está no ar o STJ Notícias. Você vai acompanhar nesta edição. Ex-diretor da Sadia, condenado por uso indevido de informação privilegiada, não vai pagar indenização por danos morais coletivos. Pais conseguem direito de mudar registro civil do filho. O STJ condena a empresa a pagar danos morais e materiais por leite estragado. E ainda no estúdio, um especialista vai tirar dúvidas sobre a lei do inclinato. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Mudar o registro civil não é fácil, mas um casal vai conseguir alterar o registro do filho. É que o casamento foi anos depois do nascimento da criança. Entenda o caso na reportagem de Kátia Gomes. O filho de Bárbara nasceu em 2013, mas ela e o companheiro só oficializaram a união em 2015. O menino foi registrado com o nome de solteiro dos pais. Quando eles se casaram, cada um decidiu adotar o sobrenome do companheiro. Foi aí que começou uma batalha. O casal está há cinco meses tentando trocar o nome deles na certidão de nascimento da criança. E é uma situação desgastante, porque então não significa que eu vou ter que andar com a certidão de nascimento dele e a minha certidão de casamento, e a minha de nascimento, talvez três documentos para provar que o meu filho, por mais que não tenha registrado o nome do pai e da mãe de casado, é nosso filho. Essa situação muitas vezes causa constrangimento. Um exemplo é na hora de viajar com o filho. Se no documento do pai ou da mãe tiver um nome e na certidão de nascimento da criança outro, a pessoa pode ser impedida de embarcar. Para resolver esse problema, uma mulher precisou entrar na justiça. Ela queria colocar o nome de casada no documento do filho. Ao julgar esse caso, o ministro Vilas Bosco Eva disse que a mudança é necessária para garantir que a pessoa seja reconhecida pela sociedade com o nome correto dos pais. Assim, todos os ministros da terceira turma decidiram pela alteração do registro. A criança vai levar o nome da família para a vida dela. Então, ela vai ser reconhecida civilmente e na sociedade, no seio da família, com o nome da família. Ex-diretor da Sadia, condenado por uso indevido de informação privilegiada, consegue afastar o pagamento de indenização. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça acatou por unanimidade o recurso do ex-diretor de Finanças e Relações com Investidores da Sadia, Luiz Gonzaga Murat Júnior. Murat foi condenado por crime de uso indevido de informação privilegiada, quando em 2006 houve uma oferta pública de aquisição da Sadia pela concorrente Perdigão. Essa foi a primeira condenação do tipo no país. No entanto, os ministros afastaram a reparação a título de danos morais coletivos, fixada em mais de R$ 253 mil pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O colegiado levou em consideração que as condutas foram praticadas em 2006, antes da entrada em vigor da Lei nº 11.719, de 2008, que trata da obrigação de indenizar. Portanto, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Olá! Você já pensou em fazer algum tipo de trabalho voluntário? O programa Antes e Depois da Lei, dessa semana, vai falar sobre as regras estabelecidas para esse tipo de atividade. A gente vai contar histórias de vida de pessoas que abrem mão do próprio tempo livre para ajudar o próximo. E no quadro STJ Entrevista, a gente vai falar sobre previdência complementar. Se você é daquelas pessoas que querem fazer aplicação financeira para garantir uma renda maior no futuro, depois que se aposentar, a gente vai trazer um especialista para explicar tudo sobre o assunto e tirar as dúvidas. E nesta semana também é comemorado o Dia Mundial da Doença Rara. A gente também vai falar um pouco dessas enfermidades e de como o STJ tem ajudado as pessoas que sofrem com essas doenças. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e no site do STJ. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso a um condenado por fraudar a irmã e o sobrinho na compra de um imóvel. Acompanhe a história. No caso, o réu convenceu a irmã a comprar um imóvel e dar o bem como garantia a um financiamento contratado por ele. Mas como o homem não quitou o empréstimo, a irmã perdeu o imóvel, que foi registrado no nome de um sobrinho dela. O réu doou parte dos bens às próprias filhas. Para a irmã, isso foi uma clara tentativa de não cumprir qualquer decisão judicial, de ter que restituir os valores devidos. O caso chegou aqui ao STJ em recurso do réu, depois que ele foi condenado por cometer fraude contra credores. Além de pagar o valor corrigido do imóvel, ele também foi condenado por danos morais. A discussão, segundo a terceira turma do STJ, é sobre o conceito de fraude, já que a defesa tentou desconstruir esse argumento ao recorrer da sentença e do acórdão. Para o ministro João Otávio de Noronha, não há como afastar a caracterização do delito e, por isso, as condenações foram mantidas. Com essa postura adotada por ela e concedida pelos tribunais, então, agora, ao final da ação, confirmada a condenação, que já até foi confirmada, ela vai, no momento de executar a sentença, ela vai conseguir, então, colocar esses imóveis que estão no nome do filho do irmão dela, colocar a venda em leilão para poder, então, se ressarcir de todos os prejuízos e, inclusive, fazer face ao pagamento da indenização por danos morais. A gente vai para um rápido intervalo agora e, na volta, continuamos falando sobre imóveis. No estúdio, um especialista vai tirar dúvidas sobre a lei do inquilinato, a relação entre inquilino, imobiliária, dono do imóvel, fiador e por aí vai. É rapidinho. Hoje, você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabe qual é o papel do inquilino e do fiador? Como é a relação entre os dois na hora de alugar um imóvel? Veja a reportagem e depois a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Depois de morar vários anos em um imóvel próprio, Laura decidiu mudar de endereço para ficar mais perto da família. Ela optou por alugar uma casa, mas na hora de assinar o contrato com a imobiliária, foi surpreendida. Quando fui assinar o contrato, quando fui fazer as pesquisas e tudo, vi que era necessário ter fiador. A Laura teve sorte. Para ser mais rápido e evitar aborrecimento, ela recorreu ao pai, que atendeu prontamente ao pedido de ser fiador da filha. Claro, filha única, né? A gente não pode negar, eu faço muito a minha filha e tenho confiança nela, não tenho problema nenhum, tenho certeza que ela vai pagar o alugar tranquilo. Não vai precisar de nenhum problema. E ser fiador é uma tarefa que pode ser difícil, que envolve uma relação de confiança e quase ninguém aceita. Por isso, os fiadores geralmente são parentes ou amigos bem próximos. E mesmo assim, dá confusão. Muitos casos têm ido parar na justiça. O problema é que assumir o compromisso de fiador, ou seja, se responsabilizar por uma possível dívida do inquilino, envolve riscos. O vice-presidente do Sindicato de Habitação do Distrito Federal afirma que o índice de reclamações desse tipo no país é pequeno. Mas, para evitar problemas, é importante estar atento. Toda e qualquer operação de imóveis, de qualquer investimento, qualquer negócio, ele corre riscos. Então, é importante que a pessoa, ao dar a fiança para um amigo, que geralmente você nunca procura uma pessoa desconhecida, você tenha conhecimento pleno da boa fé daquela pessoa, do objetivo daquele seu amigo, porque às vezes também pode dar errado. E você tem a ciência que o seu bem será executado. E se mesmo assim, o contrato não for cumprido? Nos casos que vieram parar no Superior Tribunal de Justiça, os ministros seguiram a jurisprudência de que o fiador deve assumir a dívida do inquilino. A fiança é uma garantia de pagamento. Então, quando você presta fiança, você está substituindo o devedor. Se o devedor, que é o locatário, não paga o aluguel, então você passa a ser responsável por esse pagamento. O entendimento dos ministros do STJ deve servir de orientação para magistrados de todo o país em julgamento sobre o mesmo tema. Você viu aí que em caso de dívida do inquilino, o fiador é o responsável pelo pagamento. Mas tem muitas dúvidas sobre inquilinato, e o nosso convidado de hoje, o advogado Delcio Oliveira, é quem vai responder algumas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Olá, doutor. Muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. São sempre as ordens. Tá certo. São muitas as dúvidas. Nós já vamos começar. A primeira é do Facebook, do Valentino GD. A quem cabe a responsabilidade de arcar com as despesas de uma reforma, pintura do portão, muros e fachada, em uma casa alugada? Caso seja o inquilino, é cabível desconto no aluguel? Todas as obras que efetivamente sejam para melhoria, para manutenção da habitação, é o proprietário que deve responder. Todas as obras que sejam para a conservação daquilo que recebeu, por exemplo, um portão que veio a estragar por uma colisão, uma porta que veio pelo uso a danificar. Então, o inquilino realmente deve arcar com essas despesas. Mas a regra geral é que as obras nas unidades, elas são feitas pelo proprietário, porque é um patrimônio dele e o inquilino só seria obrigado a responder pelos custos dessas obras, no caso de desgaste, que ele foi o causador. E, normalmente, não é isso que acontece. Está certo. Nós temos mais uma dúvida. A Thais Manoni quer saber, o locator pode decidir se o inquilino pode ter cachorro, filhos, levar visitas para dormir? A proibição de crianças, principalmente, é uma proibição inconstitucional, porque ela fere quase todos os positivos que a Constituição Federal tem como o quê? Cláusula pétrea, que é o direito à dignidade, o direito à família, o direito de ir e vir. Então, isso efetivamente, a meu ver, em hipótese nenhuma poderia acontecer a proibição de crianças na locação. O animal só seria proibido de estar naquela unidade se houvesse uma proibição e se ele causasse algum transtorno. Sendo assim, essas proibições que as pessoas colocam em anúncio ou mesmo de forma velada, fazendo exclusão de interessados de forma velada, ela pode acarretar, inclusive, danos morais. Bom, quem mandou a dúvida agora foi a Liliane Antônio dos Santos. É certo cobrarem o IPTU do imóvel alugado? É outro debate muito antigo. Nós sabemos que a maioria das pessoas questionam se existe ou não a obrigação de pagar o IPTU do imóvel alugado. Nós temos que lembrar que o IPTU é um tributo conhecido como próprio terreno. Ele é próprio do imóvel. E a obrigação de pagar todos os encargos próprio terreno é do proprietário. Porém, caso exista no contrato de locação a obrigação do inquilino efetuar o pagamento do IPTU, este inquilino, sim, passa a ser devedor do IPTU perante o proprietário do imóvel, não perante a fazenda municipal. Tá certo, então vamos para mais uma dúvida da Bebel Mohana. As leis são as mesmas para aluguel de casa e apartamento por temporada? Onde posso obter os deveres e obrigações de inquilino e proprietário, aí no caso, com aluguel de temporada? O contrato é vontade entre as partes, seja escrito, seja verbal. E a lei que rege o contrato de locação é 8.245. Não é o Código Consumidor, não é o Código Civil. É óbvio que se pegarmos uma questão hoteleira, nós vamos fugir da lei do inclinato e vamos passar para a relação de consumo. Porque é uma empresa fazendo uma locação. Uma locação não, é uma prestação de serviço. E aí deixa de ser locação e passa a ser uma prestação de serviço. Nós temos agora sites especializados justamente em locação de quartos por temporada, enfim. Nesse caso, é prestação de serviço ou é uma relação ali de inclinato mesmo? Eu vou viajar para o exterior e entro no site, reservo durante cinco dias um quarto num apartamento de fulano. Aquela relação, no exterior não, no caso tem que ser aqui dentro do Brasil. Mas essa relação é de consumo, de prestação de serviço ou inclinato? A relação do site é de consumo. A relação do proprietário do imóvel é locatíssima. Vamos então à última pergunta do programa de hoje, da Paula Vargas, lá de Porto Alegre. Assinei um contrato de locação de uma sala em um escritório por oito meses, sem testemunhas e não registrado em firma. Paguei dois meses e saí da sala. Agora querem me cobrar o restante do contrato. Isso é legal? Por não ter firma reconhecida, mesmo assim ela vai ter que cumprir o contrato. Por não ter testemunhas assinadas do contrato, a única causa que o efeito da falta de testemunha vai acarretar é que o proprietário não pode executar o contrato, mas ele pode entrar com a ação de cobrança do que a pessoa que alugou deixou de honrar. Agora, ele não pode cobrar o restante total do contrato. Se essa pessoa informou de maneira escrita, seja e-mail, seja carta, seja telegrama, de que ela não mais estaria ocupando o imóvel a partir do segundo, terceiro mês, o proprietário não pode cobrar o restante dos meses. Porque isso acarretaria o quê? Enriquecimento sem causa. E o Código Civil não dá guarita para esse tipo de situação. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje. Foi muito esclarecedora. O prazer sempre é nosso. Até uma próxima. E no próximo bloco, você vai ver o caso da empresa condenada a pagar danos morais imateriais por vender leite estragado no Rio Grande do Sul. Não saia daí, eu já volto. O portal do STJ está de cara nova. Navegue e descubra o que temos de novidade para você. Pelo celular, tablet ou computador, basta digitar www.stj.jus.br e pronto. Você já está conectado ao Tribunal da Cidadania. Cores mais leves e fotografias ilustram a principal notícia do dia. O portal está mais atrativo e dinâmico. Você ainda tem acesso às reportagens e entrevistas da rádio e da TV do Tribunal. Sintonize os nossos canais em tempo real. Percebeu que o menu mudou? Agora está na parte superior do site. Sua navegação mais fácil e com menos cliques. Do lado esquerdo, criamos um atalho para os conteúdos mais acessados. Páginas feitas sob medida para cada público específico. Abaixo, a jurisprudência e os processos também ganharam destaque. Para ter acesso, basta clicar e pesquisar. Sabe aquelas mudanças que acontecem no tribunal? Agora estão organizadas em um único lugar, no quadro de avisos. Além disso, você fica por dentro dos novos serviços e produtos oferecidos pelo STJ. Para acompanhar a execução financeira e aplicação dos recursos públicos do tribunal, o espaço da transparência ganhou mais visibilidade. As informações agora estão distribuídas de forma vertical, mas nem tudo mudou. O acesso rápido a todo o conteúdo do site permanece no final da página. No rodapé, a opção voltar ao topo. Na parte superior à direita, um simples clique, você acessa as redes sociais e fica por dentro de mais informações do STJ. As redes sociais são hoje a forma mais importante de democratização do conhecimento. E quando se pensa que um dos objetivos nacionais do cidadão é fazer com que a justiça seja mais acessível, mais próxima, quanto mais cidadania você tem via um judiciário mais conectado com o cidadão. Os ministros do STJ condenaram uma empresa a pagar dano moral imaterial por vender leite estragado no Rio Grande do Sul. O detalhe é que o produto estava dentro do prazo de validade impresso na embalagem. Quando você vai ao supermercado, costuma olhar a data de validade? Te confesso que muito poucas vezes eu presto atenção nisso. Às vezes a gente olha pela oferta e cresce o olho, mas o certo seria olhar pela validade. Eu vou pela aparência, né? Tá bonito, tá bom. E quando compra um alimento dentro do prazo de validade e só depois de abrir descobre que está estragado? De imediato, procurar o fornecedor, procurar o supermercado, exigir a troca. Se eventualmente esse produto causou algum dano material, foi necessário uma consulta, um medicamento, tem que ser ressarcido de toda essa despesa. Eventualmente não sendo atendido, o consumidor deve levar a nota fiscal, fotografar o produto, se possível levar o produto, abrir uma reclamação junto ao PROCON. Parte dos tribunais brasileiros entende que o sentimento de repugnância do consumidor ao encontrar algo estranho no alimento que pretendia consumir gera dano moral. Eu acho constrangedor isso. Na realidade é um pouco além, porque o controle tem que ser feito por quem vende. Além do dano moral, uma empresa foi condenada a pagar danos materiais por vender leite em condições impróprias para o consumo em um supermercado no Rio Grande do Sul. A denúncia foi feita por uma consumidora. O Ministério Público entrou com a ação civil para proteger todos os moradores da cidade. Ao aceitar o recurso, o ministro Vilas Boscueva afirmou que o caso viola um direito básico do consumidor, já que laudos comprovaram que o leite estava estragado. Com isso, os ministros da terceira turma decidiram que a empresa deve ser condenada. Um caso de desvio de dinheiro público em obras da Prefeitura de Nova Iguaçu causou polêmica na Justiça do Rio de Janeiro. É que o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que a competência para julgar os envolvidos seria do Supremo Tribunal Federal. Já o Ministério Público alegou que era dever da Justiça comum julgá-los e recorreu ao STJ. Veja. Na segunda turma, o ministro relator Humberto Martins aceitou o recurso. Ele ressaltou que a Constituição estabelece a prerrogativa de foro no STF exclusivamente para ações penais, não alcançando ações de improbidade administrativa. O objetivo do foro privilegiado é proteger o exercício do mandato. Vale para o cargo e não para a pessoa que ocupa. Prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República, além de integrantes do Ministério Público, têm direito ao foro privilegiado no Brasil, segundo a Justiça Federal. Pode parecer que há um certo favorecimento, esse privilégio, que na verdade é questionável. Nós acompanhamos recentemente vários casos de autoridade que estão sendo processadas criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal, que chegaram a renunciar a seus cargos na iminência de um julgamento e de uma possível condenação, principalmente porque a instância é única. Resolvido aquele caso, não há mais direito de recurso e a pena é executada imediatamente. O foro especial impede que processos contra autoridades corram na justiça comum, mas somente para crimes que infringam o Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso de improbidade administrativa, as autoridades não têm direito ao foro privilegiado para o julgamento dessas ações. Com isso, os processos começam a ser analisados na primeira instância. O efeito prático é de que essas ações são propostas todas perante o juízo comum, por exemplo, em relação a parlamentares, deputados federais, governadores, independente do cargo que eles ocupam, eles terão que se defender perante um juiz de primeiro grau, como todo e qualquer cidadão. 21 de fevereiro foi o Dia Internacional da Língua Materna. A língua portuguesa é a quinta mais falada do mundo. Veja na reportagem de Damaris Bubans. A língua materna, considerada a língua nativa de uma nação, representa o povo e preserva os elementos culturais. Desde 1999, em 21 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional da Língua Materna. No STJ, a padronização da língua portuguesa no judiciário se tornou referência com a criação de um manual. A professora aposentada, Judite Vieira, foi uma das responsáveis pelo projeto. A cultura de valorização da língua portuguesa foi realmente implantada no STJ e foi desenvolvida e criou raízes. Eu acho que ela não vai morrer. Em todo o mundo, existem quase 7 mil línguas conhecidas, de acordo com dados do Atlas Unesco das Línguas em Perigo. Desse total, aproximadamente 200 desapareceram nas últimas décadas. No Brasil, a língua oficial é o português, mas, segundo o IFAM, no país existem hoje 210 línguas faladas. Variações mantidas por grupos indígenas e comunidades de descendentes de imigrantes. A língua portuguesa é a quinta mais falada e foi instituída como oficial em nove países, entre eles Angola, Brasil, Portugal, Timor-Leste e Moçambique. Atualmente, cerca de 250 milhões de pessoas no mundo falam português e o Brasil responde por 80% deste total. Em janeiro deste ano, as novas regras ortográficas se tornaram obrigatórias. Elas têm o objetivo de padronizar a escrita nos países que têm o português como língua oficial. Com a medida, 0,8% dos vocábulos foram alterados no Brasil e 1,3% em Portugal. De acordo com o Ministério da Educação, as alterações devem facilitar o processo de intercâmbio cultural. Brenda e o marido passaram um ano e meio em Portugal. A jornalista fez mestrado no país e diz que, apesar do português ser a língua oficial, enfrentou dificuldades. Eu encontrei dificuldade, na verdade, nas duas coisas, tanto na fala quanto na escrita. A escrita foi posterior, foi quando eu tive que escrever a minha dissertação de mestrado. De cara, quando a gente chega, a primeira dificuldade é a fala. Exportar língua é tão importante quanto importar outras línguas para que se mantenha uma relação de multilinguismo com parceiros de outras nações. Agora, em março, passa a valer o novo Código de Processo Civil. Hoje vamos saber o que o desembargador de Rondônia, Marcos Alaor Grandeia, pensa sobre as mudanças. A magistratura brasileira vem se preparando diuturnamente para a implantação deste Código. Um Código que aposta na conciliação, na mediação, em meios alternativos de solução de conflito, que aposta num diálogo com as partes, que aposta num diálogo entre advogados e magistrados e membros do Ministério Público como uma maneira de se utilizar de um instrumental moderno para a solução de conflitos. O Superior Tribunal de Justiça manteve a responsabilidade de uma concessionária por um acidente na rodovia que a administra. As obras na pista estavam mal sinalizadas. Uma pessoa ficou tetraplégica. Quando uma empresa ganha a concessão, ela fica responsável em fazer melhorias. A pista precisa estar em boas condições e bem sinalizada. Basicamente, é manter uma boa sinalização, uma sinalização correta, de acordo com a lei, e uma boa qualidade na estrada. Em caso de acidente, a empresa pode ser responsabilizada se as condições da via não estiverem boas. Foi o que aconteceu com uma concessionária que sinalizou de forma inadequada uma obra e, por isso, dois veículos bateram. O acidente foi em 2009, em um trecho da BR-101, próximo a Florianópolis. O motorista fez uma manobra proibida, atravessou os cones e bateu em uma motocicleta. A condutora da moto ficou tetraplégica. Primeiro, apenas o motorista do carro que causou o acidente foi condenado. A vítima recorreu da decisão pedindo que a empresa responsável pela concessão da rodovia também fosse responsabilizada. O Tribunal de Porto Alegre aceitou o pedido. A concessionária entrou com recurso no STJ, alegando que o acidente ocorreu em um trecho em obras de responsabilidade do DENIT, o que tiraria a culpa da empresa. Mas os ministros não aceitaram os argumentos e condenaram a concessionária e o responsável pelo acidente a pagar pensão, indenização por danos morais e estéticos e a comprar uma cadeira de rodas para a vítima. Os ministros da segunda turma negaram o recurso de um homem que arrematou o carro como sucata em um leilão judicial, mas queria consertar o veículo para uso pessoal. Os ministros ressaltaram que o edital do leilão era claro a prever as condições de sucata do veículo, que não pode voltar a trafegar pelas ruas. Também na segunda turma, os ministros mantiveram condenação a um grupo de 17 vereadores do município de Assis, no interior de São Paulo, que deixou de participar das plenárias da Câmara de Vereadores. Eles terão de restituir os cofres públicos com pagamentos relativos aos dias não trabalhados. E a partir do dia 29 de fevereiro, o portal do STJ estará com uma identidade nova, com um padrão visual mais moderno e várias ferramentas que facilitam ainda mais os acessos às informações do tribunal. No novo site, a disposição das informações torna mais fácil e ágil a localização dos conteúdos nas páginas. Os julgamentos estão organizados por temas, que além de facilitar o acesso sobre a jurisprudência da corte e o perfil dos 33 ministros, também garante o acesso de pessoas com necessidades especiais. Além disso, o site vai passar a apresentar a prestação de contas do tribunal por meio da sessão Transparência. Desde o primeiro dia que assumi a presidência, o nosso lema é Transparência. Tudo que se faz aqui é público. Porque isso aqui é uma casa pública. Isso aqui não é um tribunal de 33 ministros, é um tribunal do país. Então tudo que se faz aqui, tudo que se gasta, tem que ir para o portal da Transparência. Toda inovação que está bem estruturada deve ser bem recebida. Eu acho que nesse caso é um bom progresso para o nosso tribunal. E por hoje é só, na semana que vem o STJ Notícias está de volta. E além das informações do Tribunal da Cidadania, vamos falar também sobre cooperativismo. Se você tem dúvidas, mande sua pergunta para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. Se tem sugestões, participe também. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri